De informação ao vivo com a Tata From Roms, como é que você está lidando com o seu lixo em casa, com consumo inconsciente? Está conseguindo dar um destino correto para os resíduos gerados, os sólidos, os líquidos? Enfim, esse é um assunto que a gente tem que pensar no dia a dia, ainda mais quando se fala em lixo zero. Vamos chegar lá, hein, Tata? É verdade, Polito. A meta é chegar no lixo zero. Eu, na minha casa, pelo menos separo o orgânico do resclado, não consigo misturar tudo, rola um peso na consciência. Até porque a gente já fez tanta matéria, né? E não tem aquela coisa de jogar fora. Não tem fora. Por isso, essa iniciativa que começou em Florianópolis há 10 anos e traz muito orgulho para a cidade, que é a Semana do Lixo Zero, já chegou a 4 países, a 103 cidades. E na semana que vem, então, vai rolar toda uma programação de eventos sobre a conscientização, Então, falando sobre o lixo zero, eu estou aqui com as embaixadoras dessa semana. A gente vai saber mais sobre o assunto, né? Vou falar com a Alice e com a Pierina, começando aqui com a Alice. Boa tarde. Quando a gente fala em lixo zero, a gente está falando basicamente do quê? É, o lixo zero conceita fazer o melhor aproveitamento dos resíduos e depois fazer o destinamento correto deles. Então, recicláveis secos vão para a planta seletiva de reciclagem, os orgânicos vão ser compostados, daí para o aterro vai só o que é o rejeito mesmo, né? Então, é fazer essa gestão correta dos resíduos. Legal. Durante essa semana, Pierina, qual que é a proposta do que vocês estão pensando para levar para a população? Então, a semana lixo zero, ela é uma plataforma de mobilização social e a proposta dela é trazer essa consciência sobre o nosso consumo, né? E a nossa responsabilidade sobre os resíduos gerados a partir desse consumo. Então, é a partir dessa consciência que a gente vai gerar essa sensibilização das pessoas e o engajamento pela causa, né? É isso que a gente espera. Uma das atividades dessa programação é uma audiência pública, né? Que vai acontecer segunda-feira. O que vai ser tratado, Alice? A gente vai tratar a temática, a problemática dos resíduos, né? Então, toda essa questão de Floripa, se é uma capital lixo zero até 2030, então vai falar todos os desafios, né? Então, trazer a problemática mesmo para convidar a população para participar e saber o que está acontecendo e se engajar também. Falar em engajamento, olha só, a semana começa hoje, mas amanhã aqui no Parque de Coqueiros, o pessoal já está montando ali palcos e tendas, vai ter uma programação vasta, então, para a população começar a entender mais sobre a semana? Vai, vai ter. A gente tem a abertura amanhã, que começa às 11 horas. O nosso encerramento também, ele é no dia 27, no Parque da Luz, daí. E ao longo da semana tem várias atividades ali, você pode falar um pouquinho das atividades? Isso. Amanhã tem o lançamento, a abertura, que 11 da manhã começa. Lá no sul da ilha vai ter a Jornada Sustentável, no Multi Open Shopping, que tem uma programação também bem extensa e bem diversa. No domingo vai ter mutirão de limpeza, vão ter várias atividades, vai ter meditação, vai ter yoga, para trazer essa reflexão, então, de um lugar mais interno também. Temos palestras, rodas de conversa, várias oficinas. E a programação completa está no site, é só acessar semanalixozero.com.br, escolher Florianópolis lá, ou seguir também a gente pelas redes, é arroba Lixo Zero Floripa. A gente vai estar postando vários vídeos e imagens ao longo da semana, para o pessoal que não puder ir, conseguir também aproveitar com a gente. Que legal. Parabéns pela iniciativa. E acho que é bem isso, né? Cada um fazendo a sua parte, começa separando o lixo em casa, o que é orgânico e o que é reciclável. E aí, pelo menos fazendo a nossa parte, a gente já consegue ajudar para um mundo melhor, né, Polito? Com certeza, Tata. Obrigado pelas informações.